Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Agora nós iremos falar nas trilhas do umbral com Fabrício e esse capítulo 2 é um capítulo que é muito interessante. Ele é um capítulo muito interessante e é um capítulo que é uma parte de mim, entendeu? É uma parte de mim que eu olhei muito para mim, né? Então, ao longo da história que é a que eu irei falar no capítulo 2, vocês irão ver que é uma parte de mim esse capítulo. É não o de mim, de mim, de mim, mas assim, fala, é da, é da, é do, é do, é do, é do efeito físico, né? Então, é uma parte de mim, entendeu? E aí, aproveitei a casa e sentava. É, gente, a Billy, ele mostrava como um capitão da Marinha, mas ele não era o capitão. E nisso, ele tira a sua máscara, aliás, aliás, os espíritos, eles, eles podem ser o que eles querem ser. Eles têm várias formas. Então, ele, o que é o que ele mesmo. Nesse capítulo. E isso, a Olivia, o espírito mais nobre e mais evoluído que a Clara e o Ariel, ela mesmo é fala agora essa é a sua verdadeira face um homem de 60 e poucos anos que viveu muito pela sua época entendeu e que ele foi um dos homens mais cruéis e eu estou aqui hoje é para eu te levar para uma nova vida uma nova oportunidade de vida e aí ele vai e fala mas que Deus é esse que eu errei tanto e ele quer me dar uma outra vida é o Deus do amor é o Deus da justiça é o Deus que irá tornar o te fazer e evoluir o seu espírito e o seu ser é esse Deus e Deus é amor e aí ele vai e fala mas eu eu irei ser rico e aí ela vai nos conta quando você era rico olha as coisas que você fez olha o que o que o que fez com as pessoas foi e matou vários escravos alegando que o negro não o tinha alma e você foi e matou vários índios alegando a mesma coisa a própria polícia ela ela cobria e cobria os seus crimes o lance que é para eles o índio e o negro não eram esse ser humano é triste isso ver isso né gente é muito triste e aí você foi e casou com uma mulher que é rica também é mais e não e o lixia um casamento e não o tiveram filhos ela se sentirá e se divertida nem o que você fez de você se divertir e não é mais e não é mais exitoso ela o 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 te traiu e o que o o o j fez fez com ela vai e mata a sua esposa é triste né gente é muito triste que os Os Amigos Maiores é para eu fazer esse capítulo, mas mais tarde, a hora que eu acabar, eu irei fazer uma prece. E aí, esse livro, ele é mais coisa que os outros dois, isso aí tem sombra, o de tudo é mais apesar, é uma coisa assim. E aí, ele mata ela. A família da esposa, ele não faz nada que eles abafam o caso que ela o tinha traído ele. Então, eles abafaram. E era a cultura da época, há 300 anos. Exato. E nisso, ele é viúvo, arranja várias e pros o tio, o tutas. Ele mata elas. É, gente, é duro ler um livro assim. Aliás, eu acho que é o lance que o livro falou que ele matou uma centena. Então, a gente é fazendo os cálculos, é mais ou menos umas, é 100 pessoas. Então, aí, ela falou com ele que ele não iria ser rico nessa vida, que ele iria ser uma pessoa inteligente, mas o corpo dele não iria reagir. Há várias pessoas que nascem com a deficiência física para ser melhor para elas evoluir. E ele iria nascer com uma deficiência física na fala e também na inteligência. que ele era tão inteligente em outra vida, que ele atrapalhou essa vida. Há várias pessoas que são muito inteligentes e trabalham a sua inteligência para o mal. E aí, ele usou de várias artimanhas para ele escapar de todos os crimes que ele cometeu em outra vida. E aí, ele vem com essa deficiência e ele não aceita. A hora que ele sabe que ele irá vir com uma deficiência, ele não aceita. Ele acha ruim, entendeu? Ele acha melhor ainda, com o Tino Wai no umbral, que é o inferno para ele, que ele ter uma outra vida e uma outra história. E aí, a Clara, ela vai e fala, mas Olivia, uma dúvida que eu tenho muito. Essas pessoas que elas vivem com uma deficiência é o lance que elas foram muito ruins em outra vida. Que elas estão apagando um erro muito grande que elas tiveram. E aí, ela é muito clara, clara. E muitas das vezes, esses espíritos são muito evoluídos. que eles vêm na terra com essa missão para eles purificarem mais rápido. E uma desses espíritos, ela purificou tão rápido. É por causa da deficiência dela que ela purifica mais. Eu vou evitar a terra a esse mundo de provas e expiações. E muitas das vezes, gente, é isso mesmo. É para a gente evoluir mais rápido. É para a gente examar mais rápido os erros de outras vidas. E como irá ocorrer com a abelha. Ele, aos olhos dele, ele irá ser um aleijado. Tantas e tantas e tantas pessoas, gente. É falar isso comigo. Que eu sou aleijada. Há várias lágrimas nos meus olhos. Há muitas dores. Mas aí, eu penso. Deus, Deus me ama. É como eu sou. Então, eu irei viver. É como eu tenho que viver. Se você está vendo esse vídeo. Lembre-se. É para Deus. Todo mundo é perfeito. Nós estamos aqui nessa terra para evoluir. Uns rápido demais. Outros nem tanto. Mas evoluir o nosso espírito, o nosso ser. É para um dia a gente falar. A nossa emissão já acabou. Podemos ir em paz. Então, gente. Não humilhe nenhuma pessoa que seja eficiente ou não. A gente sempre paga as coisas pela lei da ação e da reação. Espero que vocês adoraram o meu vídeo de hoje. Amanhã tem mais. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.